Boas pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sei que não estou por aqui há bastante tempo, diria-se calhar há cerca de um ano, porque não, Life Happens, e 2018 para mim foi uma autêntica ressaca literária. Eu li muito, muito pouco no ano passado, em parte porque não tinha vontade, e acontece, e porque estava a trabalhar, e eu chegava à casa e o que eu queria fazer era descansar, não era pegar num livro e ler, por isso, não tive assim muito também que adicionar no ano passado, se bem que eu continuei, eu continuei a seguir as pessoas aqui na comunidade, continuei a acompanhar muitos de vocês, se bem que eu sou daquelas pessoas que vê, mas não diz nada, mas estou de volta, tenho tempo, foi no ano passado, não é mentira, eu terminei o meu contrato em dezembro, e arranjei, tive imenso tempo para ler, portanto, eu vou cobrir, não neste vídeo, vou fazer dois vídeos hoje, os lidos de dezembro e uma TBR de janeiro, portanto, este livro vai ser a TBR de janeiro, ainda não tenho assim muita coisa aqui para ler, o meu objetivo para este ano é ler um livro por semana, portanto, vou dar 52 livros, se eu consegui fazer, ótimo, excelente, fantástico, se não, isso não é o seu fim do mundo, o tempo não me falta, mas, isto é aqui, é a minha TBR de janeiro, alguns destes vocês podem até já ter visto no passado, não sei, eu vou começar pelo que estou a ler de momento, que é o Far North de Marcel Theroux, do Marcel, não é o tio Marcel, mas pronto, é diferente do que eu estava à espera, tenho que dizer, isto é supostamente dystopian type book, se bem que o é, mas não é aquele óbvio e clichê, o que me surpreende é pelo positivo, é um livro bastante, eu não li assim muito, como podem ver, vou, 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 o quê? Sem páginas, terrível, mas eu acho que é daqueles livros, eu estou a ler em inglês também, que leva sempre um bocadinho mais tempo, é, eu não, eu vou dizer que é um livro lento, mas não é de forma negativa e vocês vão perceber isto no próximo vídeo, é lento, mas é um lento bom, é aquele lento que nos leva, tipo, numa viagem longa, eu lembro também de ler O Senhor dos Anéis, é um livro, o Senhor dos Anéis, é um livro que toda a gente gosta, porque ele tem muito detalhe e é, é um, é progressivo, não é aquela coisa rápida que é um progresso agradável, este aqui é desse tipo, tem alguns detalhes também, não é tão detalhado quanto o Senhor dos Anéis, como é óbvio, Mas é interessante, eu ainda estou a aprender muito sobre este mundo, eles vão, o autor dá-nos os detalhes aos poucos, não é logo aquela enxurrada de informação, tive uma surpresa enorme, logo no princípio do livro, eu acho que, eu achei piada, porque faz-me pensar muito no social conditioning que nós temos, em relação ao personagem principal, foi bastante interessante, a minha reação, ah, peraí, Que eu não pensei nisto assim, portanto, foi interessante, eu estou a gostar, espero conseguir acabá-lo, hoje não digo, mas se calhar nos próximos dois dias, que eu não estou ali disto a correr, porque eu em dezembro li, em comparação com o resto do ano, li em menos, mas depois a nível de absorção, muito, sabe, quando nós lemos história, atrás de história, atrás de história, perde-se alguma coisa, eu não, eu quero tentar assimilar o máximo possível de informação, portanto, com calma e de chegar lá, ui, estou-me a chegar muito à frente, depois fica muito clar, Jesus, portanto, Marcel Thoreau, eu a seguir, em princípio, Talvez este, 202, isto é, An astronaut's guide to life on earth, de Chris Adfield, o Chris Adfield, vocês devem conhecê-lo, ele publica imensas fotos, no Twitter, este bacana aqui, Eu não tenho Twitter, eu não sigo lá, eu acho que eu sigo no Instagram, possível, mas é o gajo, é externauta, tem uma vida do caralho, acho que quem me dera a mim poder ir lá, assim, mas não posso aproximar tanto, por causa da luz, Non-fiction, como é óbvio, eu adoro tudo o que tem a ver com o espaço, tudo, 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 portanto, isto vai ser muito bom, para mim, aprender um bocadinho, E ver as coisas da tua perspectiva, ele tem imensas fotos também, cá dentro, eu não quero pôr muito aí, sim, porque estão a ver, eu acho que vai ficar muito, muito claro, e vocês não vão conseguir ver, É um livro pequenito, acho que nem chega a 300 páginas, portanto, para a segunda semana de janeiro, eu não sei qual os despacho mais depressa, e no caso, eu despacho os livros mais depressa, Vou continuar a ler, não é por aí, não é obrigatoriamente um livro por semana Oh, my God, Dune, Dune, do Frank Herbert, tem que estar na minha lista há forever and ever, é a edição de 50 anos, estou em pulgas palestra, merda, Vocês não percebem, eu estou, ai Jesus, order, ah, não é order, vai ser lindo, eu adoro, é o que eu digo, eu adoro tudo o que tem a ver com o espaço, Incluindo livros, e filmes, e séries, e tudo, ficção científica, mesmo que seja daquelas bué, vale muito bem, ai só, caralho, estamos em dezembro, vai-te embora, amazei, vai ser muito bom, Before the Matrix, before Star Wars, before Ender's Game, and Neuromancer, there was Dune, the greatest science fiction novel ever written, É grandinho, este livro tem umas 600 páginas, ai, cero também, estão em pulgas para ler este, estou-me a conter, foi a vontade que eu tenho a pegar neste livro já, Tipo já, preparar tudo e ler este, mas não, como cá, uma gente chega lá, portanto, estou-me a- aquilo que eu estou mais citada, e aquilo que eu estou menos citada há para ler a outra, mas ainda um, e depois faço outro, e um e outro, e... Ai, é lindo, pá, é lindo. Depois tenho aqui The Capture in the Rye, que é um clássico, eu estou a tentar ler mais clássicos. Isto acho que é um coming of age book. Não digo nada cá atrás. É um livro pequenito. Eu oito despachá-lo um dia ou dois, dependendo da minha vontade e do interesse que eu tenho nisto, quando começar a ler e da escrita, porque há livros difíceis de ler. A ver, vamos. Mas pronto, The Capture in the Rye. E eu já peguei nisto umas quatro vezes. Este livro, eu comece e pá, e comece e pá, e comece e pá. Não porque o livro não ser bom, atenção. Ai, é tanta cegonha. Eu pego neste livro nas piores alturas, basicamente é isso. E como pego neste livro nas piores alturas, acabo por ter que interrompê-lo e depois quando volto a pegar-lo, já passa um imenso tempo e tenho que começar de novo, portanto. Vamos a ver se é desta. Me ganho um prémio. Arthur C. Clarke Award de... Olha, ficção científica. Distopian. Mas também não é o típico. Aquilo que eu li, eu estou a gostar imenso. E não é aquele distópico típico de... É pá, eu estou a gostar imenso disto. Não sei de que ano. Mas é pequeno, peraí. Este livro esteve na B&R há uns dois anos, três anos. Espera aí, nem sei de que... Guys, guys, guys. Mas é bom. Estou a gostar... Ai, meu Deus, olha a luz. Ha! A ver, vamos, ignorem a confusão aqui para trás. Foquem-se em mim. Porque eu tenho que acabar de arrumar o quarto. Mas é, portanto, são um, dois, três, quatro, cinco. Para janeiro. E agora eu vou fazer pausinha nisto. E vou pegar nos meus lidos de dezembro. E vou vos contar, portanto. Espero que estejam bem. Beijos em breve. Vou tentar manter esta porra, porque essa é a mesma coisa. Ai, voltei, estou cá. Depois desapareço passado duas semanas, portanto. A ver, vamos, é a desta. Mas espero que estejam todos bem. Boas entradas. Boas leituras. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! O que eu quero dizer é adeus. Bye! Vamos embora. Filma mais um. E aí E aí Obrigado.